O que você está fazendo? 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 O que você tem? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele não está fazendo? É só segurar Vai Vai Deixa eu falar ai dentro Para Sabe o que? Vai querer fazer? Colocar Pode Vamos pegar Vamos pegar Deu ruim Comprar alguma moto, meu? Que moto que tu quer, meu? Que que tu quer, meu? Alguma moto, meu? Qual que é teu nome, meu? Passa a visão para nós Quer uma moto, meu? Oh, meu Sujando a moto, meu Vai no chão, meu Qual que é a moto que tu quer, meu? Passa a visão Qual que é a moto, meu? Vai no banheiro, meu? Vai lá, fica à vontade, tá? Precisa dar um salve Deve estar de chinelagem com a dos guris, tá? Deve que tu quer financiar em 10 meses Deve que tu te larga daqui, meu Tu baza, tu baza Tu te apresenta, não te apresenta Família, olha esse cachorro aqui É um urso de pelúcia móvel, mano Ah, que da hora Meu Deus, o cachorro quase que é Esse cachorro vale alguns mil Caralho, que cachorro lindo, cara Ele pareceu, olha o carinha dele Que fofinho, ele é Cara, que bonito, cara Olha essa nele Cara, que tome Cara, uns 38 Olha que mentira Olha os olhinhos dele Esse daí é o mole Ah, não, tá vendo? Ah, não, tá vendo? Tu mostrou o olho errado Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Não, jamais, jamais Vai, fica aqui, vai Fica aqui Cachorrinho bonitinho Ei, cupim, já Não, tu não, tu não, tu não Cara, olha que da hora Olha aqui É uma bola de pelo Bagulho Ai, cachorrinho bonitinho Olha aqui Parece um pompomzinho, tá ligado? Um pompomzinho Top É os gurião, meu Vem com os guri que hoje nós tá por nada, hein? Vá com o pincho emocionadão É o seguinte, gurizes Um bom dia aí pra todo mundo Pra toda rapaziada que assiste aí Hoje nós tá ruim Hoje nós tá ruim E o tempo tá mais ruim ainda Só te liga Começamos de manhã cedo Parece que é final de tarde já Mas olha os guri não adianta Vamos dar pra não tomar ele com todos os pés E hoje os guri tá por nada Qual que é o tamanho que tu usa ali? A gatinha virou mecânica É os guri não adianta, hein gatinha Vem com os guri gatinha Vem gatinha, gatinha, gatinha Ô, como que eu deixo o anúncio lá, cara? A gatinha quer consertar o carro, eu acho Irineu, você não sabe nem eu Ai, que não sei o que, não sei o que lá Varinha do Harry Potter Vamo ver que música é Hoje eu tô pras antigas Hoje eu tô pras antigas, ó